Fala galera que acompanha o canal Brasileiro Lapidá Você que ainda não acompanha seja muito bem vindo Pessoal com essa pedra aqui nós vamos estar fazendo o caboção de hoje Nosso vídeo Uma pedra escura preta Eu acho que ela vai brilhar bastante Ela já tem um brilho aí Vamos lá então Quem curtir deixa o like Quem não é inscrito se inscreve no canal Acione as notificações para não perder nenhum vídeo para assistir junto com a galera Vamos que vamos Se inscreva no canal Se inscreva no canal galera olha só a qualidade dessa pedra aqui ó quase desistiu de fazer o cabochão e fazer uma lapidação na catraca é uma pedra super escura vou tá molhando aqui para vocês verem olha aí pessoal olha só o brilho tá vendo só galera hoje com medida de semana não dá para lapidar na catraca demora muito quase deixando ela para fazer uma lapidação no sábado e me dando uma pedra aqui pessoal vou dar uma pausa no vídeo aqui vou ver se eu faço o cabochão ou se eu deixo ela para sábado e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal 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 Provavelmente aí No final de semana Que no meio de semana Não dá pra gente fazer O tempo é curto É isso aí galera Esse é o vídeo de hoje Quem gostou deixa o like aí Pra fortalecer o canal E quem não é inscrito Se inscreve Aciona o sininho E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Valeu